Uma das melhores pistas de Rallycross do mundo celebrou 25 anos de corridas. O Circuito Internacional de Montalegre aproveitou o fim de semana do World Rx of Portugal para registar um quarto de século de história e organizou uma série de atividades para assinalar o momento. Vários dos pilotos que estiveram na primeira prova oficial em 1999 subiram ao palco do Mundial de Rallycross para serem homenageados pelo Município de Montalegre e pelo Clube Automóvel de Vila Real. Oportunidade para várias das figuras do Rallycross Nacional se reencontrarem e trocarem memórias sobre os primórdios das corridas em Montalegre. Também João Ribeiro, o antigo responsável do Circuito, e a lenda do Rallycross Internacional Kena Tansen, que chegou a correr em Montalegre, receberam de Fátima Fernandes uma recordação dos 25 anos da pista de Montalegre. No paddock, alguns carros emblemáticos e uma exposição de fotografias de 1999 também captaram a atenção de milhares de adeptos ao longo do fim de semana. Sinto-me muito orgulhosa de, depois de 25 anos, depois deste percurso intenso em que fomos aperfeiçoando a cada prova, a cada ano, e hoje afirmar-me-nos no panorama nacional e internacional como uma das melhores pistas do mundo, onde esta logística que é muito pesada, mas não falhem rigorosamente nada e, portanto, é um orgulho, em primeiro lugar, nesta vasta equipa que trabalha aqui, uma vasta equipa que faz inclusivamente voluntariado, porque são tantos que estão aqui a trabalhar por amor à camisola, por amor ao Conselho de Montalegre, por amor ao automobilismo, que só me resta agradecer esta generosidade, sabendo que estão aqui para os desafios futuros, para as lutas futuras. Foi em Montalegre que o seis vezes campeão mundial Johan Christofferson ganhou a sua primeira prova no Campeonato do Mundo e o piloto sueco é um admirador do circuito de avosão. Depois que eu consegui ganhar o meu primeiro World Rx aqui em 2015, em muito trícate weather conditions, quando você pôs fora do carro, pôs no rosto e você vê toda essa atmosfera que você tem dos espectadores e dos fãs interessantes aqui em Montalegre, é sempre um bom e bom prazo. Legenda Adriana Zanotto